Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre como a gente manter uma rotina escolar adequada para o seu filho ou para o seu aluno. Então, vamos falar um pouco sobre escolas. Agora que as festas já passaram, as férias e carnaval, a rotina começa a se estabelecer de maneira fixa e programada com as nossas crianças, a gente precisa pensar nos resultados, nos ganhos que as crianças com atrasos do desenvolvimento vão ter na escola. Então, esse vídeo é para orientar principalmente os professores e os cuidadores desse ambiente escolar. Antes de mais nada, a criança que tem autismo, ela também é uma criança como outra qualquer, que tem direito e precisa de educação e de ensino básico, de ensino da sala de aula, ensino do que a gente proporciona em uma escola. Então, ter autismo é uma coisa a mais que essa criança tem. O que nós queremos para uma criança com atrasos do desenvolvimento é que ela recupere esses atrasos e que um dia ela possa ter autonomia e independência e, quem sabe, acompanhar os pares da mesma idade. Se ela começa a ter direitos especiais, fazer coisas que ela pode fazer na escola, que se isola de não receber os mesmos estímulos das outras crianças, os pares vão receber, vão deslanchar em desenvolvimento e ela vai ficar sempre aquém. Aí não adianta fazer terapias. As terapias sozinhas, elas não fazem milagre. A gente precisa, para recuperar o máximo possível de uma criança com autismo, a gente precisa ter terapias, ter os pais bem orientados e ter a escola jogando junto com a gente. Se a escola também força essa criança a ampliar repertório, a conseguir mais comunicação, brincar, aprendizagem, interação social, nós vamos conseguir muito mais resultado com essas crianças. Se a criança, nesse ambiente, ficar com menos estímulos do que os seus amiguinhos, a gente vai ficar sempre correndo atrás de prejuízo e usando as horas de terapia para recuperação de atraso, para recuperação de atraso, para recuperação de atraso, mas a criança sempre parada ou andando muito pouco enquanto os pares estão deslanchando. O que nós queremos é que a gente faça uma força tarefa para que essa criança se recupere e possa alcançar, quem sabe um dia, os seus parceiros. É para isso que a gente trabalha. É isso que a gente tem como objetivos. É isso que a gente quer. Então, o que é super importante da escola entender? Que essa criança precisa ter os mesmos recursos e os mesmos estímulos do que os pares. Porque se a gente começa a dar direitos especiais, ela sai para dar uma voltinha todas as vezes que ela está desregulada, que ela não está com vontade de fazer, que ela faz uma birra. Ou se ela está lá no cantinho mexendo nos livros, enquanto todo mundo está aqui sentado usufruindo desse livro, usufruindo desse material, aprendendo com o livro, e ela está lá no cantinho, só mexendo aleatoriamente, sem prestar atenção na história, sem entender a função daquele objeto. Se ela está isolada, querendo brincar sozinha, tudo isso faz a criança com autismo perder oportunidades de aprendizagem, oportunidades de ensino. Então, não é porque ela tem autismo que é bom para ela ficar lá no seu cantinho fazendo suas coisas. O bom para ela é ter acesso aos mesmos itens, aos mesmos estímulos que as crianças sem autismo, com desenvolvimento típico, têm direito. Então, trazer sempre essa criança para ensinar o mesmo que você ensina para todos os outros. Eu sei que não é fácil, eu sei que é super difícil, mas se a gente começar com uma criança desde que ela é pequenininha, ela já vai aprendendo, ela já vai se acostumando e ela vai se habituando aos comportamentos que são esperados dela naquele ambiente. Só que se a gente deixa desde pequena ela se acostumar do jeito errado, depois vai ser muito difícil regular essa criança depois de grande. Se ela já se acostumou que ali ela pode fazer o que ela quiser, não adianta depois você querer que ela sente e preste atenção na aula, porque isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, é importante a segunda dica que eu vou dar para vocês fazerem na escola é coloque a criança sentada perto de você, desde pequena, sempre junto com você, porque assim você vai ter mais acesso e oportunidades de dar atenção especial, caso ela necessite de colocá-la de volta sentada, de tirar uma dúvida, de fazer mediação em alguma atividade que ela esteja realizando sozinha ou com uma outra criança. Então, sempre perto de você, seja na roda, seja em grupo, todo mundo no chão, onde for, porque crianças pequenas ainda não têm aquela estrutura de cadeiras, de carteiras para sentar. Então, onde for, sempre ela próxima a você, assim você consegue ter mais controle sobre o comportamento dela. E a terceira dica é peça ajuda. Por mais que os professores estejam se formando e se capacitando em autismo, muito nos nossos cursos online, muitos assistem todos os meus vídeos, me mandam um direct lá no Instagram, acompanham o nosso trabalho e por si só, por vontade própria, vão atrás de recursos. Mesmo que eles não tenham apoio da escola, mas eles vão atrás de recursos. Então, por mais que eles façam isso, nunca vai substituir uma equipe terapêutica especializada. Então, pede ajuda, por quê? Hoje, já temos leis que embasam, que apoiam, que a criança com autismo ou com atrasos no desenvolvimento tenha um acompanhante na escola, tenha um AT, que vai ser orientado pela equipe especializada. Então, além de você pedir por esse AT para te ajudar a fazer a mediação, trazer a criança de volta quando ela sai de perto, além de você fazer isso, você vai ter alguém que possa te ajudar a fazer isso o tempo todo com a criança. Então, pede para a direção, chama a equipe terapêutica dessa criança. Se você é pai e está assistindo esse vídeo, aproveita para levar essas informações para a escola e disponibilizar a sua equipe para ir lá fazer orientações. Porque essa troca entre os profissionais economiza muitos erros que podem ser cometidos na escola pelos professores que fazem sem saber que não é o ideal para a criança. Então, leva a equipe especializada lá, faz uma observação, deixa essa equipe orientar os professores, passar alguns momentos com a criança, além de mandar um AT que você, como equipe, consiga orientar. Essas foram as três dicas principais, espero que vocês aproveitem. No próximo vídeo eu vou falar sobre como fazer quadro de rotina na escola e como você faz se a criança se desregula, como você age em casos de birra, tá bom? Um beijo pessoal, tchau, tchau!